Olá pessoal, tudo bem? Você ainda tendo câimbras, pernas inquietas, formigamento nas pernas, pesadelos e noites mal dormidas? Sabia que isso pode ser um dos sinais de alarme do diabetes à noite? O diabetes é uma doença crônica que pode se manifestar de várias maneiras. Pode começar a aparecer sinais de alarme à noite ou durante o dia. E existem sinais e sintomas de todo tipo. É importante então você saber quais são esses sintomas para você poder reverter esse quadro e conseguir tratar do diabetes da melhor maneira. Então fica comigo até o final do vídeo para saber quais são os sintomas, os primeiros sintomas ali do diabetes. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, meu coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que estão imperdíveis, pessoal. Você já ouviu falar que o diabetes pode dar sintomas de alarme à noite, durante o sono? Pois é, sinais que você jamais acharia que tem a ver com essa doença. Então fica atento para conseguir reverter esse quadro e procurar o seu médico o mais rápido possível. O diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não consegue produzir insulina. Ou quando a sua produção é insuficiente. Ou quando o corpo não é capaz de fazer o bom uso da insulina produzida. O tipo 1 é aquele que não consegue produzir insulina. E o tipo 2 é aquele grupo de diabéticos que tem a dificuldade de usar a insulina produzida. Os casos do tipo 1 aparecem geralmente na infância e na adolescência. Já o do tipo 2 atinge com mais frequência as pessoas adultas. Normalmente as pessoas que estão em sobrepeso, as pessoas que estão obesas. O diabetes é considerado uma doença silenciosa porque muitas pessoas desconhecem ter a doença. Ou porque não estão atentas aos pequenos sinais que ela começa a dar. E isso é que você vai saber nesse vídeo. Segundo o Ministério da Saúde, diversos estudos apontaram uma relação direta entre os níveis de glicose alterados e as doenças cardiovasculares. Como o infarto, o AVC, que é o derrame cerebral. Como eu sempre digo no consultório, um bom cardiologista deve saber tratar do diabetes tão bem ou até melhor que um endocrinologista. Porque essa doença é um fator de risco para inúmeras doenças do coração. Inclusive, pessoal, sabia que a clínica Iano está aqui em Indaiatuba. Então vocês de Indaiatuba, Sorocaba, Jundiaí, São Paulo, Limeira, Piracicaba, pode se consultar comigo via presencial, que a gente está aqui em Indaiatuba. E eu atendo também todo o Brasil via telemedicina. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link para o agendamento aqui na descrição. Mas vamos falar então dos sinais de alerta noturno e que estão relacionados ao diabetes. Para você entender melhor, você precisa entender primeiro a relação que o diabético tem com a obesidade. Um dos principais fatores de risco para o diabetes do tipo 2 é sim a obesidade. A gente sabe que mais de 80% das pessoas com diabetes são obesas. Olha aí que correlação forte. Ah, doutor, entendi. Se eu chegar no meu peso ideal, manter um estilo de vida saudável, eu consigo então reverter o diabetes? Pode ser que sim, pessoal. A obesidade não só aumenta o risco de você ter diabetes, como também o risco de ser hipertenso, de ter o colesterol elevado, até de ter distúrbios relacionados ao sono. Por outro lado, a gente sabe também que quem não dorme bem, inibe a produção de insulina porque eleva ali os níveis do cortisol. Consequentemente, os níveis de glicose, eles ficam mais elevados no sangue. Então, vira ali uma bola de neve, né? Nos diabéticos, existe um desequilíbrio na relação entre a glicose e a insulina durante a noite. Isso pode levar a pessoa a ter distúrbios do sono. Ou seja, você pode começar a ter sinais de alarme que não parece ter nada a ver com aqueles sintomas clássicos do diabetes. O diabetes pode influenciar os níveis hormonais, afetando substâncias químicas cerebrais que estão associadas ao sono, como a serotonina. Essas alterações podem contribuir com os distúrbios do sono, incluindo ali você ter pesadelo, ter episódios ali de terror noturno. Outro fator que influencia nesses sintomas são o estresse e a ansiedade, que pode ainda piorar esses episódios de pesadelo. Mas e você aí? Sente isso com frequência? Comenta aqui o que eu quero saber. Tá tendo aí muito pesadelo à noite, né? Por exemplo, então já fica de olho. Além disso, você pode ter ali as pernas inquietas à noite. A neuropatia diabética, que é uma complicação comum do diabetes, ele afeta os nervos. E isso pode levar a sensações desagradáveis nas pernas, como formigamento, dormência, dor. Esses sintomas podem se intensificar durante a noite e acabar atrapalhando o teu sono e causando ali inquietação na perna. O diabetes pode estar relacionado também à apneia do sono. As pessoas com diabetes têm uma maior probabilidade de desenvolver apneia do sono e vice-versa também. As pessoas com apneia podem ter maior chance de ter diabetes no futuro. Isso acontece porque a apneia pode piorar a glicose no sangue. As interrupções frequentes na respiração durante o sono podem causar mais estresse para o corpo, levar à resistência à insulina e, consequentemente, aumentar os níveis de glicose no seu sangue. A apneia do sono também pode agravar as complicações associadas ao diabetes, como as doenças do coração, por exemplo. Quando a pessoa tem pausas na respiração, falta oxigênio e isso pode sobrecarregar o coração, aumentar a pressão arterial, acelerar o batimento cardíaco e aumentar o risco de infarto, por exemplo. Se você tem apneia do sono ou se o seu parceiro diz que você ronca bastante e do nada você para de respirar, procura um cardiologista para investigar a apneia do sono. Na clínica Iano, por exemplo, a gente realiza a polissonografia, que dá o diagnóstico da apneia. Com o diagnóstico em mãos, a gente consegue fazer o tratamento ideal para cada caso. Se você está tendo algum sinal que eu te falei até agora, terror noturno, pesadelo frequente, pernas inquietas, dor nas pernas, vai no teu cardio para te avaliar e te solicitar alguns exames de sangue. A gente consegue fazer um diagnóstico muito rápido através de exames simples, como a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, que eu falo em todo vídeo meu. Basta o paciente procurar junto. Mas e aí, você está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus familiares que esse assunto é de utilidade pública. A maioria das pessoas não sabe que o diabetes dá sinais de alarme à noite. Então avisa aí todo mundo. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo, pessoal. E você sabe que existem outros sinais que o diabetes dá. Esses sinais e sintomas são clássicos e iniciais do diabetes do tipo 2. Além dos sintomas noturnos que eu falei para vocês, é crucial entender e saber identificar os outros sinais iniciais do diabetes do tipo 2, que muitas vezes vão passando desapercebidos. E quando você, como paciente, consegue notar esses sinais, você procura um médico muito antes das complicações aparecerem. Vamos lá então? Quais são os outros sinais que você deve se atentar? Primeiro sinal, sede e micção frequente. Então um dos sinais clássicos do diabetes é o aumento da sede, também conhecido como polidipsia. Isso ocorre quando a glicose no sangue está em excesso e acaba levando a um aumento na sua produção de urina. Essa perda de água na urina acaba dando essa sensação de sede excessiva. Se você perceber que está bebendo água mais do que o habitual e indo ao banheiro com mais frequência, é hora de você procurar orientação médica. Segundo sinal, a fadiga e fraqueza. A falta de energia e a sensação constante de cansaço também pode ser indicativo do diabetes do tipo 2. Isso ocorre porque as células não estão recebendo a quantidade adequada de glicose ali para produzir energia. Se você notar, a maioria das doenças que eu falo, eles causam ali fadiga, fraqueza. Então coloca aí na sua cabeça o seguinte, está se sentindo mais fadigado que o normal? A fraqueza é alguma coisa que você não consegue explicar? Está cansado sem mesmo ter feito algum grande esforço ou moderado esforço? Procura logo o médico para poder investigar essa fadiga. Viu que é fácil, né pessoal? Mas vamos lá, terceiro sinal é a vista embaçada. Então a turvação visual, a vista embaçada ocorre pelo excesso de glicose no sangue. Isso pode afetar os fluidos nos olhos. A pessoa então tem dificuldade para focar ali na visão. Todo diabético tem que consultar um oftalmologista para avaliar o fundo de olho. O fundo de olho é como se fosse uma janela que pode revelar ali várias doenças, como diabetes compensado, uma hipertensão arterial mal controlada, várias outras doenças aí pessoal. Então se você sentir que a vista está ruim, embaçada, procura um oftalmologista. Se ele notar alguma coisa diferente no seu fundo de olho, certamente ele vai te encaminhar para um cardiologista. Quarto sinal, cicatrização lenta. Então o diabetes pode prejudicar os pequenos vasos sanguíneos e os nervos, atrapalhar o fluxo sanguíneo e dessa sensação em áreas específicas do corpo. Essas complicações tornam a cicatrização mais lenta, pode aumentar o risco de infecções. A falta de resposta imune eficaz na presença da ferida aberta pode levar às complicações mais sérias, incluindo infecções crônicas, até mesmo ali a formação de úlcera, principalmente nas pernas. Então fica de olho nisso também. Se tiver dificuldade de cicatrização, pode ser que você seja um diabético. Quinto sinal, coceira e infecções. Então quando a glicose no sangue está elevada, a pessoa pode começar a sentir coceira na pele. Além disso, o risco de infecções no geral aumenta. Como a doença afeta o funcionamento adequado ali do trato urinário, você pode começar a apresentar infecções de urina ali de repetição. Nesses casos é importante tratar direitinho a infecção e investigar se você tem diabetes ou não. Mas e aí, você apresenta algum desses sinais? É muito importante que as pessoas se conscientizem e conheçam ali os sinais iniciais do diabetes do tipo 2. Isso pode salvar uma vida. Dessa maneira, a gente consegue prevenir, diagnosticar precocemente e tratar essa doença que atinge mais de 15 milhões de brasileiros. É muito importante ter um estilo de vida saudável, fazer exercício físico regular, se alimentar bem, dormir bem, ter um estilo de vida saudável, realizar o tratamento medicamentoso se necessário, emagrecer se você estiver acima do peso. Tudo isso vai contribuir para a melhora do seu diabetes e para que você não tenha ali as consequências de um diabetes mal controlado. Então, se você é diabético, provável que o emagrecimento não vai te trazer a cura da doença, mas com certeza você vai conseguir controlar melhor os níveis de glicose e muitas vezes vai conseguir até reduzir o número de medicamentos, além de viver, logicamente, uma vida muito mais saudável. Outra coisa é o exercício físico, pessoal. Exercício físico é uma ótima forma de controlar os níveis de glicemia, vai ajudar com certeza pelo menos diminuir e muito ali as doses das medicações. Agora, se você é pré-diabético ou tem resistência à insulina, pode ser que emagrecendo, alcançando o teu peso ideal, você já consiga controlar a tua glicemia sem o uso de medicamento. Mas concluindo, pessoal, você está ciente dos sinais iniciais, dos sintomas ali do diabetes do tipo 2, é o primeiro passo ali para um diagnóstico precoce e de um tratamento eficaz. Se você ou alguém que você conhece apresenta esses sintomas, não hesite em procurar ajuda médica. A prevenção e o controle adequado são essenciais para uma vida saudável e equilibrada. Compartilhe essas informações importantes e nos vemos no próximo vídeo. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.